Tudo bem? Voltando aqui ó, da Avenida dos Engenheiros, do bairro Castelo. Ô, Patraco, meu querido amigo, rei das vinhetas, façam uma vinheta ao vivo para CJ no Castelo. Vai, deixa eu ver. CJ no Castelo, ó! Ah, que beleza! Estou aqui no Tudo na Brasa. O pessoal, que dá muito casal aqui, hein? Muito casal. Casal aqui, casal ali, casal ali, casal. Vem o povo discutir relação aqui no Tudo na Brasa, vem almoçar, um povo bonito. E eu olhando o Ivan Drummond com essa camisa vermelha, eu estava assim, será que ele é o Dicró? O nosso saudoso Dicró? Mas se bem que você está aparecendo, ô Ivan, aqueles ônibus que eu pegava para ir para o meu querido Tirol. Saudade do Tirol, 11, 44, 100, pegava na rua do Tamóis, vermelhão assim com essa camisa sua. Não, eu detesto ônibus. E vamos conversar. Hã? Eu detesto ônibus. Essa camisa... Se você ficar fazendo piadinha, eu te boto no banco no próximo jogo. Não, 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 o que é isso, professor? Não, o que é isso, treinador? Você está lindo. Nós ganhamos um jogo no Mineirão, no jogo da imprensa, na festa de abertura. Com o CJ, Tiago Reis e Alex Capela, os três. Ia ficar no banco e ouvir o Procota. Boa CJ! Não, que o... CJ joga. Isso aí. Eu sou o volante que todo mundo pediu adeus. E aqui, ó, vamos chegar. Essa mesa aqui, ó, vou mostrar para vocês, Soninhas. Do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, estão os atleticanos. Do lado direito, os cruzeirenses. Primeiro conversar com o atleticano, que vai invadir o Mineirão amanhã. Tem um povo... Essa é porque está jogando fora de casa. Como é que você chama? Rômulo. Rômulo. O galo amanhã levanta mais um troféu no Mineirão, ou dessa vez não tem jeito? Mais uma vez nós vamos dar a volta olímpica lá, né? É só a gente que deu o voto olímpico no novo Mineirão. Você sabe que o Michel dá sorte. O Michel, quando entra na final, levanta uma taça, hein? O Michel? É, o lateral direito, pô. O Marcos Rocha está vetado, mano. Ó, a tristeza dele. Ele acabou de... Filma a cara dele. Ele acabou de ficar sabendo que o Michel vai ser titular. O Michel é o titular. O Ronaldinho Gaúcho está de volta. Mas ele não jogou esse ano ainda. Vamos passar para o lado azul, então, ó. Azul e branco. Azul e branco. Isso. Deixa eu passar aqui na frente da câmera. Não é cruzeirense que está usando azul e branca? Como é que você chama? Foi um erro. Gina. Gina, Gina. Gina, você dá para palitar os dentes, hein? Gina é uma mulher que... De fácil de palitar os dentes. Me conta uma coisa. Por que você está azul e branco e não é cruzeirense? Você torce para que time? Eu sou vascaína. O azul e branco, o azul está na moda, né? Não tem nada a ver com o futebol. Eu sou vascaína. Então, se o Newton e o Dedé jogaram no Vasco, amanhã você é cruzeiro? Não, eles não jogam mais no Vasco e ponto. No cruzeiro jogam no Vasco. Fazer o quê? Aí vai ser vice amanhã contra o Flamengo, o Vascão? Não, não. Não, a gente vai ser campeão. Ah, não aguento. Agora eu vou chegar perto. É maridão aqui, ó? Maridão? Como é que você chama? Salomão. Salomão, me conta uma coisa. Cruzeirense, atleticano ou acompanha a esposa que é vascaína? Não, ela é vascaína, mas eu sou muito cruzeirense. É muito? Muito. Não é, Padre? Muito cruzeirense. E amanhã, meu querido, ó. Dois títulos. Amanhã são dois títulos. No vôlei. Deixa eu te falar, barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. É barba no vôlei, cabelo contra lá o Atlético e o bigode é o do William. Grosso, dois gols. E quanto que vai ser amanhã? 2 a 1 pro Cruzeiro. Tá, eu tô no lugar do Thiago Reis e ele sempre fica filando. Vocês só tão bebendo. Comer que é bom nada, né? É, tá difícil, né? Começou agora a servir a comida. E vão comer um tropeirinho, que aqui é bom demais o tropeirinho. Eu senti o vão comer é um convite, você vai pagar pra mim. É, mas fazer o quê, né? Pessoal, 98 é difícil demais. Vão ter que pagar pra eles a comida. Tá certo. Vem, dá mais tempo aqui, ó. Deixa eu chegar aqui num casal aqui que pelo menos tá comendo alguma coisa. E aí sim, dá... Você já rapou o prato enquanto eu tava entrevistando, rapaz? Como é que você chama? Edson. Edson. Você tem nome de craque. O Pelé tinha esse nome. Eu tô vendo que você é craque no prato também. Torce pra que time, Edson? Cruz Erense. Cruz Erense. Amanhã, se você fosse o treinador, o Marcelo brigou com o Léo lá, hein? Brigou no treino com o Léo. Se você voltaria com o Newton pro meio de campo ou deixa o Henrique? Deixa o Henrique. Deixa o Henrique. Quanto que vai ser amanhã? 3x1. 3x1. E você, como é que você chama? Gabriela. Gabriela? Bonita a Gabriela. Torce pra que time? Galo. Sim, rapaz. Que casal é esse? Amanhã vai ser quanto, Gabi? 2x1 pro Galo. Nossa. Enquanto eles ficam nessa briga com o Prato e com o Atlético e Cruzeiro... Posso filar aqui, velho? Vou filar aqui porque o único casal que come alguma coisa e toma fanta é você, viu? Tem que dar o câmera também, velho. Não, eu não vou dar nada pro... Olha o cinegrafista rindo ali, olha lá. É, tá chegando a hora. Olha a Soninha. Daqui a pouco eu volto pra saborear alguma iguarite. Acho que vai ser essa picanha mesmo que eu vou filar aquilo tudo na brasa. Com vocês aí, ó Ivan, ó. Tô escalado, hein? Tá. Ele falou que o Pelé chamava Edson, porque eu ouvi falar que o Pelé morreu semana passada, Padre? Olha, eu quero dizer uma coisa pra você. Boa tarde a todos vocês. Mas você tá rindo, morreu. Eu tô vivo. Olha, gente, olha, eu não morri, gente, entende? Eu estou vivo. Eu não sei quantos anos eu tenho, porque realmente eu me vi na Copa de 70 e hoje, parece que o tempo não passou pra mim, entende? Exatamente. Eu não morri não, gente. Eu tô vivo. Tá vivinho, então o Pelé continua chamando Edson. É, continua. Ele te matou. Isso é verdade. Mas eu não morrer. Isso foi só pra dar pra Ibope e pra CNN que precisa, né? Tá.